Boa noite galera Não sei se na região de vocês aí O Brasil é grande Continental praticamente Já escureceram em várias regiões Aqui a lente do celular Ela engana O software acho que é do celular Mas já está bem mais escuro Aí passa a sensação de estar claro Aí você já vê Tem as luzes acesas Os carros aí, o prédio à esquerda Então boa noite a todos aí Que porventura caiu aqui de paraquedas Chegando aqui na parecida Era para eu ter vindo mais cedo Acabei que Enrolando aí Aí a carro estamos nós Não deu para vir cedo Hoje é sabadão Já 24 Agora é 6 horas Nem as 18 horas que fala né O casamento do posto ali está a 5 O 69 Aqui no Santa Rita O 7 Oxe Vamos ver O 6 Jovem Auto Agora é Vamos ver Vamos ver Pasegano Pela EFL que tá funcionando Só que a lente celular acho que não pegou Eu tô vendo que tem ali Ah, ele vai pro outro lado Não Ah, ele vai pro outro Ah, ele vai pro outro Ah, ele vai pro outro Olha o pessoal ali Uma poeirista Quase é praticamente Opa É umas 6 horas já Parecida O praça tá lotado agora Lembrando Lembrando pessoal, amanhã Mais ou menos aí 11 horas, meia-dia Praticamente Vou estar ali perto do portão da Basílica ali Frente à feira 11 horas da manhã até Ou meia-dia, nesse meio aí Dá uma passada ali amanhã Olha o pessoal vindo ali Tô pensando em fazer o contorno Aqui, ó Deixa eu ver O que eu vou resolver É isso mesmo, vou descer Vou tentar manobrar aqui Descer a ladeira Aí eu faço o contorno Passa ao redor da igreja De novo Espera, tá vindo um carro aqui daí meu? Tá vindo um carro Vou dar um carro aqui Deixa eu ver É isso mesmo Acabar assim Tá vindo um carro De novo Tem um carro aqui Oh, gente Um carro aqui É isso mesmo Não, não É isso mesmo Se você quer É isso mesmo Você quer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então pessoal, vou estar encerrando esse vídeo por aqui Se perguntou, chegou até aqui, curta, comenta, se inscreva E até o próximo vídeo Poo Poo